E uma decisão da justiça deu um rebuliço danado nas redes sociais. Uma administradora de um grupo de WhatsApp foi condenada a pagar indenização a um dos integrantes. Olha só como foi o caso. A gente está em vários grupos de WhatsApp, certo? Se você é um administrador, ou seja, a pessoa responsável por incluir e retirar pessoas no grupo, você pode ser punido se não tomar conta das mensagens que estão divulgadas ali. Esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele condenou a responsável de um grupo a pagar 3 mil reais por danos morais por ter permitido que um dos participantes fosse xingado e sofresse bullying homofóbico dentro do canal. A administradora pode ainda recorrer da decisão. Nas redes sociais, as opiniões se dividem. Internautas contra e a favor. De qualquer forma, fica o alerta pra gente. Boas maneiras e respeito a todos são sempre bem-vindos, inclusive no universo digital. E você, o que achou dessa decisão da Justiça? Me conta aqui no WhatsApp do Jornal Local. 999-70-7611. Simone.